O Distrito do APU foi palco de um evento transformador que lançou luz sobre o empreendedorismo feminino e as notáveis realizações alcançadas pelas mulheres de Castanhal. A primeira-feira do Empreendedor, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Indústria Comércio de Castanhal, trouxe à tona o projeto Mãos que Criam, evidenciando um movimento crescente de valorização e apoio aos empreendedores locais. A diversidade de talentos e negócios apresentados durante o evento foi um testemunho tangível da força e resiliência das mulheres de Castanhal, do artesanato à produção de confecções, da criação de sapatos customizados à elaboração de mel de abelha. As empreendedoras não só diversificaram suas atividades, mas também demonstraram uma promissora vitalidade em seus empreendimentos. A iniciativa faz parte do programa Cebai Delas, que desembarcou no Pará no ano passado, desde então tem desempenhado um papel crucial na capacitação e apoio às mulheres empreendedoras. Esse projeto nacional tem se mostrado uma ferramenta eficaz na promoção da igualdade de gênero no cenário empresarial, estimulando o desenvolvimento econômico e social das comunidades. O evento não foi apenas uma vitrine para produtos e talentos locais, mas também um espaço para o compartilhamento de histórias inspiradoras. As empreendedoras tiveram a oportunidade de narrar suas jornadas, destacando não apenas o sucesso, mas também os desafios superados no caminho para o empreendedorismo. A primeira-feira de empreendedor do Distrito do APU não apenas celebrou conquistas tangíveis, mas também solidificou o compromisso de Castanhal com o progresso e a igualdade de oportunidades para todas as empreendedoras. A primeira-feira de empreendedor do Distrito do APU é um projeto de empreendedorismo. A primeira-feira 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 de empreendedorismo.